Lindo armário, não? Onde você comprou? Na Eletro Rádio Brás Tem madeira também? Quem será? Será que aumentaram o Ricardo? Mas esse fogão, hein? Oi, cadê a Marlene? Tá aí O Alceu me prometeu um desses no fim do ano Por que você também não aproveita a promoção especial de copo e cozinha da Eletro Rádio Brás? Trinta e seis meses pra pagar Trinta e seis meses? Porra! Mas esse fogão, hein? Ah, é um lixo Ah, é um lixo Ah, é um lixo Lindo, irmã